No dia 24, não estou pedindo para ninguém vir na igreja, porque mais próximo do Natal, pior será a situação. E para janeiro, pior ainda. Mas no dia 24, às 20 horas, nós teremos a missa aqui, será transmitida, mesmo com a igreja vazia. Será transmitida às 20 horas. E no dia 25, no dia de Natal, nós vamos ter o café da manhã com os irmãos de rua, lá na comunidade São Martinho. E a missa será transmitida às 10 horas, como nos domingos. A missa será transmitida também no dia 25, mesmo com a igreja vazia. Ninguém precisa se abalar de vir para cá, não, para não aglomerar. E nós vamos ter a missa transmitida. No dia 24, às 20 horas, dia 25, às 10 horas.